Olha gente, é pra essa notícia aqui, uma ação rápida da Polícia Militar Rodoviária salvou uma criança que estava quase sem respirar. Foi neste final de semana, um homem parou o carro em frente ao posto 7 da PMRV em Gravatal com a sua filha no colo. A criança de um ano e 11 meses estava com bastante dificuldade para respirar após ter ingerido um medicamento, ela estava com uma reação alérgica. Diante da situação, um policial rodoviário e um guincheiro que estavam no local prestaram os primeiros socorros para a criança. Segundo eles, a menina estava quase sem respirar, com os batimentos cardíacos muito fracos e com os lábios roxos. O militar conseguiu liberar as vias respiratórias da criança, já que estava com a língua enrolada e com muita secreção na boca e no nariz. Logo em seguida, sem tempo a perder, eles embarcaram numa viatura e conduziram a criança rapidamente até o hospital. De acordo com o pai, a menina estava com febre e com isso foi dado o medicamento que acabou causando a reação. Felizmente, apesar do susto grande para a família, a criança passa bem no hospital. Pensa o desespero dessa família, pensa o desespero desse pai. Sem saber o que fazer, recorreu à base da Polícia Militar Rodoviária, onde ele sabia que os policiais eram capazes de prestar os primeiros socorros e dar algum tipo de atendimento. Parabéns aos policiais que trabalharam rápido, o rapaz também que trabalhava no guincho, que também ajudou e levaram a criança rapidamente para o hospital.